Mas antes de começar aquele velho pedido que eu faço, se inscreva no canal que é muito importante. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar, que isso ajuda demais a gente. E vamos curtir mais um vídeo aqui no Brito Podcast, o principal e maior podcast de samba e pagode do Brasil. Antes os tratamentos escutavam o melim e aquilo ressignificou a vida para elas. Adultos, mães, mães que estão voltando daquele recesso para a maternidade, né? Os seis meses, oito, enfim, acho que são seis, período ali de pós-parto, né? Que voltam e querem se inserir no mercado de trabalho e estão desgostosas porque perderam muita coisa nesse período. Então, voltam sempre um pouco alto do que está acontecendo e tem esse lance, né? Dessa insegurança, o que eu tenho de relato, de pessoas, cara, dá para ficar aqui duas horas relatando. Então, assim, eu acho que o paralelo que eu posso traçar de tudo isso que a gente falou aqui, de todos esses artistas que eu já trabalhei e que eu quero trabalhar ainda com muitos outros, é que os que eu mais me identifico e os que eu trabalho são artistas que tratam a música, primeiro, como um trabalho real. Eles esquecem a parte lúdica disso, eles esquecem o holofote, eles esquecem aquilo é um trampo que precisa de dedicação, talvez até mais do que tantos outros, tem uma coisa que é muito comum no nosso mercado, por se tratar tanto no mercado de evento, que é o mercado que eu vim, e talvez por isso eu já esteja tão vacinado, porque eu fiquei muitos anos nos eventos antes de começar na música. Como no evento você está trabalhando onde todo mundo se diverte, a probabilidade de você confundir as coisas e acabar se divertindo junto e bebendo junto e entrando no oba-oba junto é muito grande. E no universo da música é igual. A probabilidade do empresário ser picado pelo mosquitinho da fama e começar a ser mais artista que o artista é gigante, existem muitos por aí, a probabilidade de alguns artistas entenderem que aquela fama que eles estão vivendo podem fazer deles maiores do que qualquer outro, acontece muito. A probabilidade dos artistas que estão fazendo sucesso entenderem que eles são aquilo e não estão naquele lugar, porque ninguém é, a gente sempre está, a gente está nesse momento, a gente está aqui, eu não sou, ninguém chega num lugar e pode garantir que vai continuar ali e permanecer ali para sempre. Você tem que continuar fazendo por onde. E isso tem uma série de coisas, parece um papo filosófico, mas não é. Tem uma série de questões atreladas a isso, inclusive a do merecimento. O que você faz com o que você recebe, não só financeiramente, mas energeticamente, o que você faz com as pessoas que estão ao seu redor, pessoas da tua equipe, como você lida com elas, trata elas. E a maioria, ou a maioria, eu não posso nem chamar de maioria, a 100% dos artistas que eu trabalho são assim. Claro que como qualquer ser humano, como nós aqui, tem momentos melhores e piores, momentos de confusões mentais, mas, cara, rapidamente voltam para o trilho. E isso que importa. Então, assim, se tem um mínimo múltiplo comum em todos os artistas que eu trabalho, é esse aí. Eles têm que entender que é trabalho e eles entendem, e por isso nós estamos juntos. Eu jamais ia conseguir trabalhar com um artista que leva música diferente do que tudo isso que eu acabei de falar aqui. Quando alguém quer fazer medicina, tem alguns amigos que são médicos, eles ficam seis anos estudando. Quando estão em uma escola, em uma faculdade pública, não pagam a mensalidade, mas geralmente elas são mais distantes. Pagam aluguel em algum lugar para ficar perto da escola, da faculdade. Alimentação, transporte, se tiver carro, tem o estacionamento, tem o custo do carro. Quando você vai para uma particular, além de tudo, você tem que pagar a mensalidade. No barato, você, em uma particular, gasta um milhão de reais para se formar em medicina. Se não gastar a mensalidade, não gasta 700 mil. Depois de seis anos ou cinco anos, você começa a fazer aqueles um ano e meio, dois, em que você vai para um hospital, faz a residência. Depois de seis anos, mais dois, cinco anos, são dez períodos, e mais dois de residência, ou seja, você está falando aí de cinco anos, mais dois, sete anos. Aí você começa a poder trabalhar de verdade. Então, o cara gasta quase um milhão de reais, fica sete anos estudando sem parar, igual um louco, para começar a trabalhar. Por que na música você acha que em um ano você tem que fazer sucesso? Então, assim, não entra na minha cabeça isso. É um trampo, mano. É um trabalho, pô. Que sim, te dá um monte de vantagem. Você pode começar, você pode sair na frente, você não gasta isso tudo dinheiro, você pode começar pequeno e crescendo, você tem a troca diária, você pode... Cara, então tem um monte de benefício, mas você não pode, só porque tem um monte de coisa boa, anular que é um trabalho que você precisa de X horas de treino, de estudo, de... Então, os meninos da Melim, cara, eles param para compor diariamente cinco horas por dia. E outro recado importante, você que tem grupo de pagode, é cantor, sonha em seguir uma carreira musical, e quer ter mais resultado na internet, quer saber como a gente faz para tantos vídeos explodirem lá no canal do Leandro Brito e virarem sucesso, o link está na descrição da comunidade Fora da Média, seja meu aluno e aprenda todas as dicas e segredos e caminhos para você, de fato, ter resultado no seu trabalho musical na internet e profissionalizar o seu trabalho, tá bom? Então, link na descrição.